Música 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 Cidade encantada, velha de bolsa, madestade real Araguento, rindo louco, meu nome é Deus abençoe, não indica a mim, sabe? O perigo vindo ao Senhor, utilizando seus homens Passaram os filhos de 26, e seu pé foi com os seres Passaram as picaras, e o posto opõe a calma Vai, 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 vai Ele é o égipa, ele é o égipa Ele é o égipa, ele é o égipa Cidade encantada, cidade encantada, cidade encantada Se inscreva no canal.